A cidade paulista de Campos do Jordão está listada entre as cidades mais bonitas do país. Considerada a cidade mais alta do Brasil, oferece um clima frio o ano todo. Vou rodar a cidade e passear nos locais atrativos. Lembrando que estou passeando em tempo de Natal. Comecei pelo bairro Aminércia. Temos uma praça com inúmeros enfeites de Natal. Voltada para o público infantil. A noite é um espetáculo de luzes e cores. Campos do Jordão é uma cidade com tantos atrativos que fica difícil escolher o que fotografar e filmar. Tchau, tchau. Campos do Jordão é uma cidade tão encantadora, que mesmo quando você está perdido procurando um local para ir, você aproveita o percurso como um passeio. O bairro Capivari, com sua arquitetura suíça. Seus bares e restaurantes requintados. Oferecem aos turistas variada gastronomia. E nessa época de Natal é um charme à parte. Passear no centro da cidade é uma sensação de estar em um país europeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro local bacana é a Galeria Capivari, que tem uma ponte com inúmeros guarda-chuvas. E também os casais colocam cadeados com juros de amor. Outro local de destaque é essa praça, em que cada comércio patrocina a montagem de uma árvore de Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apresento-lhes, outra particularidade do Campos do Jordão. São os trens e bundinhos, para a alegria dos turistas e amantes dessas máquinas. Tchau, tchau. Nessa época do ano, outra atração da cidade é o Parque Capivari, no qual os turistas podem aproveitar o parque com brinquedos e locais de alimentação. Além do palco que apresenta shows à noite. Obrigado, até a próxima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.